CAPÍTULO 536 DUQUE HUAI Desta vez, uma centena de pessoas da família e um tinha vindo para a grande cerimônia da Imperatriz Demônio. Entre eles, cerca de metade era constituída de jovens discípulos. Dos 36 élderes, 29 deles vieram, e os três grandes élderes também estavam entre eles. Nenhum dos três grandes élderes ficou para trás. Todos vieram juntos. Realmente parece que o pai também vai desta vez. Xiao Yun se aproximou Yun-Ti e disse em voz baixa. Yun-Ti acenou com a cabeça. As outras famílias de guardiões provavelmente levariam os melhores com eles também. Falando nisso, cada família só tem permissão para levar cem de pessoas. H.M. Para esta grande cerimônia da Imperatriz Demônio, foram convidadas as melhores forças e líderes de cada uma das principais regiões do reino do demônio ilusório. Mas, normalmente, só era permitido um máximo de três pessoas. Mesmo aqueles com habilidades superiores não poderiam ter mais que dez pessoas. Somente nós, as doze famílias guardiãs, e cada grande palácio de duques podem levar tantas pessoas. Explicou Xiao Yun. A grande cerimônia da Imperatriz Demônio estava no centro da atenção mundial por algum tempo, então, naturalmente, ele tinha algum nível de compreensão sobre isso. Afinal, as doze famílias guardiãs eram as forças mais puldarussas dentro do reino do demônio ilusório. Sua posição era semelhante à dos quatro grandes sulos sagrados do continente Céu Profundo e sua existência era destinada a proteger o clã do imperador demônio, de modo que um tratamento especial era natural. Quantas pessoas estarão na grande cerimônia? Yun te perguntou novamente. Um, eu não sei. Xiao Yun disse enquanto coçava a testa. Esta é também a primeira vez que estarei presente na grande cerimônia da Imperatriz Demônio. Haverá cerca de cem mil pessoas. Respondeu Yun Qingong, que estava caminhando à frente. Das cem mil pessoas, nenhuma delas é comum. Estão incluídos prefeitos de grandes cidades, aristocratas, mestres de seitas, chefes de profundos palácios e reis de diferentes raças, assim como as jovens gerações que levarão com eles, que provavelmente seriam constituídas por um jovem mestre ou um grande prodígio. A cidade imperial do demônio é a cabeça do reino do demônio ilusório, mas, mesmo que suas habilidades não estejam no mesmo nível que o das doze famílias, não devem ser subestimados. Cem mil pessoas, a proporção estava perto do que Yun te esperava. Este era o primeiro grande evento que aconteceria depois do reinado da pequena imperatriz demônio e reuniria quase todos os seres superiores em todo o reino do demônio ilusório. Yun te pensou por um tempo e perguntou, quantos palácios de duques estão na família real do demônio ilusório? Como são seus poderes? Há cento e três palácios de duque, o mais poderoso deles é o palácio do duque Huai. Yun King Gong semecerrou os olhos e disse, todas essas famílias reais têm um pouco da linhagem do imperador demônio, em maior ou menor grau. Com este talento natural, suas velocidades de cultivo são muito mais rápidas do que as dos seres normais. Além disso, tendo os recursos mais abandons e a oportunidade de entrar em vale da chama relâmpago do corvo dourado fez com que muitos deles melhorassem muito. Por causa disto, ninguém na família real é medíocre. Todos são praticantes fortes, especialmente os sete herdeiros do demônio ilusório de cada geração, seus nomes são reconhecidos no mundo todo. Cada palácio de duque tem uma quantidade chocante de praticantes fortes, mas a proporção ainda está muito atrás das doze famílias guardiãs. No entanto, ao longo dos anos, duque Huai tentou conquistar secretamente todos os outros duques. Todos os poderes de cada grande palácio do duque se reuniram em direção ao palácio do duque Huai e, além disso, usaram grandes quantias para comprar praticantes fortes de cada clã. Atualmente, a força do duque Huai é imensurável. Mesmo as famílias guardiãs estão se voltando ao palácio do duque Huai e, especialmente, o clã Elian, eles estão claramente ao lado do palácio do duque Huai. Se o duque Huai realmente se levantasse em motim hoje, a situação seria desfavorável para o lado da pequena imperatriz demônio. Mas, embora ela seja uma mulher, não vai se deixar derrotar facilmente. O que acontecerá na grande cerimônia da imperatriz demônio de hoje, é imprevisível. O palácio imperial do demônio ficava precisamente no centro da cidade imperial do demônio. Antes mesmo de chegar perto do palácio imperial do demônio, um enorme salão, tão alto que ficava oculto pelas nuvens, surgia diante dos olhos. Este salão era tão grande que era quase do tamanho de toda a família Huai. Este salão imperial do demônio era exatamente onde a grande cerimônia da imperatriz demônio deveria ser realizada. Acima dele, ficava um grande corvo com a cabeça erguida, de pé sobre três pá atrás, com penas douradas e cobrindo o céu, recebendo toda a veneração e adoração da cidade imperial do demônio. Vendo Yun-te e olhando diretamente para o corvo dourado, Xiao Yun explicou, essa é a escultura dourada da besta divina, o corvo dourado. A linhagem do imperador demônio da família real é uma referência à linhagem do corvo dourado. Ele simboliza as crenças mais elevadas no reino do demônio ilusório. Ainda era cedo. O grupo da família Yun não estava se movendo com rapidez. Quando estavam prestes a passar pela entrada principal do palácio imperial do demônio, um grupo de apenas dez ou mais pessoas vinha na outra direção. Quando chegaram ao destino, todos os guardas em frente ao palácio deram as boas-vindas e se ajoelharam diante deles. O líder daquele grupo estava vestido luxuosamente. Sua expressão revelava uma imponência que vinha de alguém cujo berço era naturalmente superior ao dos demais. Em seus olhos, havia arrogância, como se nada neste mundo fosse bom o suficiente para seu olhar. Vendo o grupo da família Yun, seus olhos se apertaram e sua boca sorriu um pouco enquanto ele falava, uma expressão alegre, Oh! Grande irmão Yun! É realmente você? Os passos de Yun Kingong ficaram mais résistentes. Ele virou seu olhar e disse suavemente, Duque Huai, já faz muito tempo. Duque Huai? Estas duas palavras rapidamente fizeram Yun Chi olhar para a direção da pessoa que falava. Todos na cidade imperial do demônio sabiam das ambições do palácio do Duque Huai. Seus esquemas eram infinitos, a ponto de torná-lo descuidado e ousado, e parecia não temer que a pequena imperatriz demônio os descobrisse. Yun Chi pensava que o Duque Huai seria alguém sem modos, mas a pessoa que Yun Kingong chamara de Duque Huai era alguém com um sorriso no rosto e que parecia inofensivo e gentil. Era difícil imaginá-lo como alguém com a ambição de assumir o trono do imperador demônio, exceto por seus olhos, que eram profundos como a noite escura e orgulhosos como uma águia solitária. Duque Huai riu alto enquanto se aproximava. Grande irmão Yun, realmente faz muito tempo. Há dois meses, chegou de súbito aos meus ouvidos que seu corpo e o de minha cunhada se curaram magicamente, este Duque ficou muito feliz. Infelizmente, tive de me preparar para a grande cerimônia de hoje, de modo que não tive tempo livre para ir visitá-los. Sinto vergonha de comparecer perante o grande irmão Yun, espero que não se ofenda. Dois meses atrás, não só Yun Kingong havia insultado seu filho, Duque Huai, mas também causou um extenso dano ao venerável dragão de pedra. Ele provavelmente não estaria presente por não ter se curado ainda e, com esse prejuízo, seria provável que demoraria mais de meio ano para se recuperar completamente. Ao mesmo tempo, o fato de o palácio do Duque Huai ter mandado a família Elian assassinar-se ao Yun em número 7 abaixo dos céus havia sido exposto. Mas, quando este Duque Huai viu Yun Kingong, não mencionou nada, como se nunca tivesse acontecido. Ele até chamou Yun Kingong de grande irmão tão intimamente, como se fossem irmãos de vida e morte que não tinham se visto por muitos anos. Que cobra venenosa e sorridente! Yun te riu friamente para si mesmo. Já que o Duque Huai assim pensou, como este Yun poderia ficar ofendido? Yun Kingong respondeu sem emoção. Ai! Duque Huai balançou a mão e disse com insatisfação, Grande irmão Yun, não me chame de Duque Huai como um estranho, pode me chamar de irmão Huai como nos velhos tempos. Sinto falta de quando nós, irmãos, bebemos juntos. Que tal se, depois da grande cerimônia da Imperatriz Demônio, o grande irmão Yun vier ao meu palácio como convidado e nós, como irmãos, bebermos juntos, que tal? Duque Huai, aceito suas boas intenções, mas vou declinar esta oportunidade de beber. Yun Kingong riu levemente. As pessoas são as mesmas daqueles tempos, mas o propósito não é mais o mesmo. Quanto ao sabor do álcool, também é diferente, claro. Ficou difícil de tragar, por isso, é melhor não beber. Mas o Duque Huai não estava zangado com a ironia de Yun Kingong, o grande irmão Yun está bravo com este Duque. Ah, não me admira. O pequeno pirralho da família deste Duque não deixa que as pessoas parem de se preocupar. Er, venha aqui. O Duque Huai saiu de trás e parou ao lado do Duque Huai. Um olhar frio passou pelo rosto de Yun Che. O Duque Huai disse, ouvi dizer que o filho do Duque, que não é bom em nada, desrespeitou o grande irmão naquele dia. Ah, você realmente humilhou nosso palácio. Er, aprecie-se e peça desculpas ao seu tio Yun. O Duque Huai cerrou os dentes, abaixou a cabeça e disse, Tio Yun, Huai foi imaturo naquele dia. Por favor, me perdoe. Yun Kingong calmamente aceitou e disse suavemente, Já que você reconhece a sua própria culpa, não vou guardar rancor contra um júnior. Duque Huai, eu repreendi seu filho e o envergonhei na frente de todos naquele dia. Espero que o Duque não se importe. Não diga isso, grande irmão Yun. O Duque Huai balançou o braço de uma maneira franca, Meu filho inútil estava lá com seu comportamento imprudente, Desrespeitou Elderes e causou tantos problemas. Grande irmão Yun, como seu sênior, ensinar-lhe uma lição é algo mandatório. Este Duque não pode agradecer-lhe o bastante, porque eu me importaria. Da próxima vez, se este pirralho desrespeitá-lo de novo, Não desperdice suas palavras, apenas dele uma surra e o expôs-se dali. Yun Chi sorriu enigmaticamente. Grande irmão, olhe para a pessoa por trás Duque Huai. Xiao Yun se aproximou e disse enquanto baixava a voz. Yun Chi olhou de soslaio para trás do Duque Huai. Ali estava um homem alto, musculoso e jovem. Huai podia ser considerado de pele clara, bonito e elegante, Enquanto este jovem era de aparência feroz, Com olhos aguçados como os de uma águia e grandes músculos em seu corpo. Bastava olhar para ele para sentir o poder assustador escondido dentro daqueles músculos. O jovem parecia ter sentido o olhar de Yun Chi e Xiao Yun, Pois, de repente, olhou diretamente para eles. No entanto, seus olhos desviaram de Yun Chi e Xiao Yun depois de uma olhada, Então ele resmungou alto. Seu olhar estava cheio de um extremo desdém, Como se Yun Chi e Xiao Yun nem sequer se qualificassem para que ele desse uma segunda olhada. Este homem é o filho mais velho do Duque Huai, Huai Ren. Chefe dos sete herdeiros do demônio ilusório desta geração. Sejam as doze famílias guardiãs ou as famílias reais do demônio ilusório, Ninguém com menos de trinta e cinco anos é páreo para ele. E possui uma natureza brutal. Aqueles que lutaram com ele ou foram gravemente feridos, ou sofreram uma morte horrível. Xiao Yun disse em voz baixa. De sua voz, Yun Chi podia ouvir seu profundo medo. Yun Chi balançou a cabeça ligeiramente e parou de olhar para ele. No entanto, nesse momento, percebeu que o olhar de Duque Huai subitamente se centrará em sua pessoa. Poderia este ser o afilhado que grande irmão Yun tinha adotado? Se este Duque se lembra corretamente, seu nome deveria ser... Yun Chi. Disse Duque Huai enquanto sorria. Seu olhar escaneou Yun Chi da cabeça aos pés, então, ele lentamente acenou com a cabeça. Como esperado, sua postura é extraordinária. Não é de admirar que alguém como o grande irmão Yun o adotasse como afilhado. Como poderia ser alguém comum? Pelo menos, pelo aspecto dele, provavelmente é ainda mais forte do que seu filho biológico. Xiao Yun deu um passo à frente, manteve uma expressão séria e disse, O grande irmão é realmente mais forte do que eu. Com um irmão mais velho como este como exemplo, estou confiante de que vou me aprimorar ainda mais rápido. Pelo menos, não vou envergonhar meus pais. Yun Kingong balançou a cabeça ligeiramente, sua expressão estava cheia de aprovação. Bom, ha 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 ha. Duque Huai riu alto e juntou suas mãos na direção de Yun Kingong. Eu esqueci de felicitar o grande irmão Yun por ter recebido um afilhado. No entanto, o afilhado do grande irmão Yun é bastante misterioso. Este duque queria conhecê-lo um pouco mais nos últimos dias, mas, mesmo com os olhos e ouvidos do duque, ainda não consegui obter nenhuma informação. Realmente desencadeia a curiosidade deste duque? Duque Huai expôs o fato enquanto olhava para Yun Chi com uma cara séria, e nem tentou esconder. Depois de dizer isso, abaixou os braços e disse, A grande cerimônia está para começar, este duque vai na frente. Quando chegar um momento em que este duque enviar um convite, espero que o grande irmão Yun não me rejeite. Vamos! Duque Huai mostrou um sorriso cheio de significado para Yun Kingong, então, ele caminhou até a entrada do Palácio Imperial do Demônio. Quando colocou um pé no portão do Palácio, de repente parou, olhou para a frente e suspirou de costas para Yun Kingong. Além de você, Yun Kingong, dentro das doze famílias guardiãs, não há outro que este duque esteja disposto a chamar grande irmão. Se há uma pessoa que este duque não quer que seja um inimigo, ela também seria também você, Yun Kingong. Hoje, este duque ainda o chama de grande irmão Yun e, deste dia em diante, o grande irmão Yun está disposto a ficar em pé de igualdade com este duque e me chamar de irmão, ou... Hehe, as consequências serão, é claro, decorrentes da decisão do grande irmão. As observações do duque Huai surpreenderam a família Yun e os membros do Palácio do duque Huai. As pernas dos guardas que vigiavam em frente ao Palácio tremiam enquanto mantinham a cabeça baixa, fingindo não ter ouvido nada. Duque Huai riu suavemente e entrou no Palácio, com Huai Ren e Huai Yeo seguindo de perto. Pai real, por que você demonstrou tanta cortesia com relação a Yun Kingong? E até mesmo fez uma promessa de igualdade depois. Como ele está qualificado? Perguntou o duque Huai Yeo, confuso. Hehe, o duque Huai sorriu levemente e disse com profunda emoção, O Yun Kingong que você conhece sempre foi um aleijado inútil. Mas o Yun Kingong de antes que você nascer era o verdadeiro. Se tivesse nascido há algumas décadas, não teria feito esta pergunta. O anterior imperador demônio deu a Yun Kangai o título de rei demônio naquela época e até mesmo lhe permitiu ser seu igual. O pequeno imperador demônio até mesmo viu Yun Kingong como um exemplo desde que ele era jovem e chamou o grande irmão. Mesmo eu, seu pai, fui obrigado pelo seu avô a definir Yun Kingong como uma meta. Ah, duque Huai Yeo estava atordoado e não pôde dizer uma palavra. Ruf! Huai Ren zombou com desdém. Pai real, você é muito sério. Mesmo que ele seja tão forte, com essa idade, poderia ser um monarca de estágio intermediário, no máximo. Então a família Yun tem outro monarca de nível intermediário, quanta ameaça ele pode representar. Não havia necessidade do pai real suborná-lo com isso de pé de igualdade. O duque Huai fez uma pausa em um breve silêncio e disse, talvez seja porque a imagem dele é muito profunda no coração deste duque. Tudo está preparado e o meu coração está extremamente seguro, mas pensar que ele já tenha se recuperado causa uma sensação inquietante. Este sentimento faz este duque sentir-se extremamente desconfortável. Tradução, Usagi Revisão, Alexandre